Meu Deus do céu! Alô, dona Sílvia! Fala, beleza? Eee! Chegou no final, ó. Vai, o show, cada dia que passa muito show, muita alegria, né? Anda, vambi, aí, vambi. Tchau, vambi, vambi, meu amigo, a dou show que tá feira tudo, hein? Tem muitos fãs querendo seus shows, cada dia que passa, né? Aqui no Baçapê, as cidades vizinhas, não é, vambi? Vamos passar, vambi. Pois é, aqui é o vambi. Aqui é um show meio que bacana, é... profissional, nossa funda aqui na cidade do Baçapê, viu, gente? se garante, já é mesmo, já é um fenômeno aqui do destaque de maça-ferro, deixa eu falar bem. Alô! E aí, Cristóvão, como foi aí a festa aqui, a inauguração? Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Maravilha. Só falar com o Agel. Fernando! Pra quem não sabe, o Fernando é cinco anos. Papai Jax, né? Ah, puxou. Cadê o Alfonso? Foi embora. Estão felizes com a inauguração aqui hoje, foi muita gente, tem bastante. Bastante! É, falar bem o que custou da imprensa, da imprensa Papai Jax. Só frio, viu, só frio. Só frio, falar bem, um abraço. A inauguração total, foi com perfil hoje em maça-ferro, com muita alegria, sexta-feira, muita coisa boa. E vai ficar agora, vai ficar, né? Vai ficar, né? Vai ficar, não, não. Fala bem, e fez a luta show da imprensa Papai Jax. Vai ficar, vai ficar, não, não. Vai ficar, não. Obrigado, gente.